Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cleo Zangarelli e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Cleo Zangarelli Biscuit. Como prometido, hoje eu trago para vocês a última aula das nossas bonequinhas, lembrando que nós já fizemos até agora. O primeiro vídeo foi da bonequinha mini, o segundo foi da bonequinha da galinha pintadinha, até aproveitando para mostrar para vocês o resultado que ficou, que no dia do vídeo eu fiz ela segurando o balão dela com o palito de dente, essa aqui foi com o arame, mostrando o resultado para vocês, ficou muito fofinha. E hoje, como prometido, venho trazer para vocês esse modelinho aqui de bonequinha, feito no tom de rosa e marrom, lembrando que hoje eu vou fazer em tons diferentes, tá? De perfil, muito bonitinho atrás, eu espero que vocês gostem. Para completar o nosso trio de bonequinhas, vou colocar até na ordem para vocês, para vocês verem. Estão muito bonitinhas as três, eu estou apaixonada, a primeira mini, a segunda galinha e hoje a bonequinha, tá? Lembrando que para fazer as três bonequinhas eu estou usando os moldes da artesã Tabata Alexandre. Lembrando que a lista de materiais estão lá na minha página, para quem ainda não conhece, Cleo Artes em Biscuit. Se você puder, se você tiver interesse, dá um curtir lá, assim você fica por dentro de todos os vídeos que eu ainda irei gravar esse ano para vocês. E antes de gravar, eu sempre coloco lá a lista de materiais para vocês já irem providenciando, tá ok? Os moldes da artesã Tabata Alexandre, para quem tem interesse em adquirir, é só mandar mensagem para ela no Facebook, Tabata Alexandre, que eu tenho certeza absoluta que ela vai te atender com todo o carinho. Ela vai passar para vocês todas as informações necessárias para vocês adquirirem os moldes de vocês, tá ok? São lojas de qualidade, a artesã é séria, a entrega é super rápida e o preço é muito acessível. Vale a pena conferir de verdade, tá? Lembrando também para as meninas que ainda não conhecem, eu sou uma arteira, graças a Deus, sou muito curiosa, eu amo esse mundo de artesanato, tudo que eu posso, eu procuro fazer. Eu tô fazendo também as blusas de crochê de grampo, para quem ainda não conhece, eu tô usando uma, essa aqui foi a última que eu fiz, que é uma batinha, ó. Fica muito bonitinha, muito confortável, é na arte de crochê de grampo o nome, tá? Faço também lá, enfim, eu tenho uma lojinha no Helo 7, se você tiver interesse em dar uma olhadinha lá, fique à vontade, aproveitem que a gente tá em promoção, tô fazendo promoção das blusinhas, então, assim, vale a pena, a blusa, saída de praia, enfim, vale a pena conferir se for do teu interesse. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje, eu espero que vocês gostem, se você gostou, não esquece de no final dar um curtir, se você não gostou por algum motivo, pode colocar para baixo sem nenhum problema, tá? Críticas construtivas, elogios ou sugestões, vocês deixem nos comentários, eu amo quando vocês deixem nos comentários para mim, eu tenho muito carinho em responder a cada um de vocês, tá? Como sempre, mandando um beijo carinhoso para cada um de vocês, Aninha, Julinho, um beijo muito carinhoso para vocês, meu anjo, e que todos vocês tenham um final de semana abençoado, fiquem todos com Deus. Bom, vamos dar início, então, a nossa bonequinha, lembrando que hoje nós vamos fazer essa bonequinha aqui, tá? O modelinho do vestido marrom com rosa, tá? Só que hoje eu vou fazer em cor diferente, eu vou fazer lilás com rosa, ok? Aí vocês decidam a cor que vocês querem fazer. Bom, já deixei aqui prontinha a cabecinha, lembrando que é o mesmo processo para todas as bonequinhas, tá? Para você que está acessando o canal pela primeira vez e tem interesse, é só dar uma procuradinha aqui no meu canal, que eu já mostrei aqui como é que eu faço essa cabecinha com o molde do mini pet, tá? Que é essa parte aqui com 10 gramas e também já ensinei como é que eu faço para fazer sem o molde, tá ok? Já adiantei aqui também as duas perninhas com o sapatinho, que é o mesmo processo das outras duas bonequinhas que fizemos, tanto a bonequinha da mini como a bonequinha da galinha pintadinha, tá? Cada perninha eu usei 3,5 gramas de massa, fiz o movimento aqui para formar o pezinho, coloquei o palito de dente e deixei secar. Peguei 1 grama de massa, fiz uma bolinha, achatei e fiz o sapatinho, ok? Vou agora mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse detalhezinho aqui do sapatinho, tá vendo? Que é diferente das outras bonequinhas. As outras bonequinhas eu não coloquei fivela, nessa aqui eu já coloquei, tá? Bom, fizemos isso, minhas perninhas já estão secas, antes de colar na base vamos fazer o detalhe do sapatinho. Para isso, como eu falei, eu vou usar, eu vou fazer em tom diferente que vai ser o rosa e o lilás, tá? Então eu vou pegar aqui um pedaço pequeno de massa lilás, porque o meu sapatinho aqui está em lilás. Ó, peguei mais ou menos meia grama, tá? Vou sovar, faço uma bolinha. Dessa bolinha eu vou fazer um rolinho, ó. Não vou fazer esse rolinho muito grosso, mas também não vou fazer muito fininho, porque eu quero que apareça essa fivelinha ali, tá? Aí vocês decidam a espessura que vocês querem para o sapatinho de vocês, tá? Ó, fiz aqui um rolinho comprido, não vou nem passar a medida porque vai sobrar bastante aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, como eu dei no indicador mesmo, ó, eu vou dar uma achatada nesse rolinho aqui, tá? Ó, pra lá e pra cá. Achatei e alisei de um lado pro outro. Vai ficar assim. Vou pegar aqui a minha tesoura, vou cortar só a pontinha. Essa pontinha que eu cortei, movimento de pinça, eu vou dar uma afinadinha. Vou pegar o meu sapatinho, aquela marcação que nós fizemos nas perninhas vai ser o meu lado de fora, tá? Então eu vou colar aqui, começar pelo lado de dentro, ó. Deixa eu passar um pouquinho de cola aqui, porque o meu sapatinho já tá seco. Mesmo com a minha massa molhada, é bom passar um pouquinho de cola, tá? Ó, dei um pinguinho de cola aqui, pego lá a minha massa, colo a pontinha aqui, passo por cima do sapatinho, deixando esse espaço entre o sapatinho e vou até do outro lado, ó. Chego aqui e tiro o excesso. Deixa eu colar aqui direitinho. Vou cortar o excesso. ó. Deixa eu ajeitar aqui do outro lado e acertar aqui na perninha. Ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Só fui de um lado pro outro. Lá onde nós começamos a colocar, eu vou pegar o meu pincel 104 da Condor e vou só desmanchar essa massinha aqui, tá? Aqui vai aparecer que tá a emenda, mas é porque a massa do meu sapato já tá seca e essa aqui tá molhada. Depois que essa aqui da fivelinha secar, vai ficar da mesma cor, tá? Ó, só desmanchei a massa aqui em cima, ok? E desse outro lado aqui eu deixo assim que eu vou colocar um extrass. Vou fazer a mesma coisa no outro sapatinho. Lembrando que é onde tem a marcação, é o lado de fora. É onde eu vou colar o lado de fora, tá? Então, vou dar um pinguinho de cola do lado oposto, onde tá a marcação. Pego o meu, a minha tirinha, movimento de pinça, eu afino a ponta, venho aqui, colo, passo por cima, ajeito aqui e vou do outro lado e corto o excesso. Vai ficar assim, tá? Ó, coloquei do lado de cá e o fecho vai ser do lado onde tá a marcação. Vou pegar o meu pincel e vou desmanchar a pontinha do lado de dentro no sapatinho. Do lado de fora eu não vou me preocupar porque eu vou colocar o extrass, tá? Ó, só vou desmanchando essa massa aqui com a massa do sapatinho. Ó, acerto, acerta a fivela. Ó, vai ficar assim, ok? Então, os nossos dois sapatinhos estão prontos. Vou guardar aqui esse excesso de massa. Vou pegar agora a minha cola lantejoula da Acrilex. Vou dar um pinguinho naquela outra ponta. Ó, em um, vou dar no outro. Vou pegar agora dois extrass. Lembrando que eu tô usando o extrass mediano, tá? Vocês podem usar aquela meia pérola pequena também que fica lindo. Vocês podem colocar uma bolinha de massa. aí vai dar criatividade e do gosto de cada um de vocês, ok? Ó, peguei aqui o extrass. Vou pegar e vou colar. Colei. Tem que dar uma leve apertadinha, tá? Ó. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, do outro sapatinho, ó. Lá onde eu colei, passei a cola. Lembrando que eu não passei a cola branca. Eu passei a cola lantejoula, tá? Ó. Os sapatinhos estão prontos, ok? Agora sim, eu vou colar uma perninha na outra. Lembra que eu passo cola na parte mais fininha da perninha. E, ó, e junto as duas perninhas aqui. Tá? Ó. Uni as duas perninhas. Agora eu vou pegar a minha base de acrínico, vou pegar novamente a minha cola lantejoula, vou passar na sola do sapatinho. Ou você pode usar a cola adesiva também da Permabond, que são ótimas. Venho aqui, ó, e colo na base, tá? Seria bom você aqui pra base, se você quiser, pode usar a cola adesiva, como eu falei, a Permabond é ótima porque você gasta pouquinho. Mas como eu tô sem aqui, eu tô usando a cola lantejoula que dá certo do mesmo jeito, tá? Ela vai colar do mesmo jeito. Nós estamos usando até agora. Bom, colei na base, ficou assim. Vamos agora pro vestidinho dela, tá? Vou deixar aqui de ladinho. Pro vestidinho, vou usar também a massa lilás. vou pegar a bolinha com 9,5 gramas, sovo bem sovadinho, lembrando pra vocês aí que estão iniciando agora, sovem bem a massa, tá? Aqui eu tô sovando um pouco porque eu já havia dado uma sovada prévia, então não tô me preocupando muito em sovar, tá? Sovei, fiz uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Dessa bolinha, coloco na palma das minhas mãos, eu vou fazer como se fosse um leve, uma leve coxinha, só pra me auxiliar na hora de colocar na forminha, tá? Vou pegar essa parte da forma do mini pet P e vou tirar o corpinho, ó, coloquei e apertei. Senti que chegou ao fundo, eu não vou apertar mais, eu só vou ajeitar na forminha, tá, ó? Só acompanhando o formato do molde. Ó, vou colocando e vou ajeitando. Coloco, ajeito. Reparem que ela vai sair bem da forma, ok? Ó, e vou desenformar. Vai sair o triângulo com as marcações laterais. Vou pegar o meu pincel e vou suavizar. Já estamos acostumados a fazer isso no canal, não tem novidade até agora. Triângulo, a parte mais gordinha na minha bancada, eu dou uma leve achatadinha. Achatei, vamos alongar esse triângulo. Como é que nós fazemos isso pra quem ainda não viu? Movimento de pinça, polegar e dedenticador eu seguro nas laterais da ponta mais gordinha. Movimento de pinça, polegar e dedenticador na parte mais fina, aperto do lado, aperto na frente. Aperto ao do lado, aperto na frente. Vou fazendo isso, naturalmente, o meu triângulo vai se alongando. Conforme eu vou apertando do lado e da frente, eu vou achatando a base pra que ela fique direitinho, tá, ó? E vou ajeitando. Ó, vou dando uma suave, suavizada, achato. Cheguei no ponto que eu queria? Cheguei. Vou pegar aqui a minha régua pra medir pra vocês que sempre tem alguém que me pergunta. Ó, depois que com a mangueira ficou com 3,5 cm. Ok? Fiz isso, vamos abrir a sainha como nós fizemos nas outras bonequinhas. Pra quem ainda não viu, coloco o meu dedo polegar aqui embaixo, ó, na parte mais gordinha e com o meu... Dedo polegar não, perdão, com o meu dedo indicador. Coloco o meu dedo indicador na base, pego com o meu dedo polegar, ó, e só vou suavizando a parte de fora da sainha, tá, do triângulo, ó. Naturalmente, vai formando uma sainha. Lembrando de eu não deixar as bordas muito finas, porque eu vou fazer aquele detalhezinho ali, ok? Ó, e vou fazendo esse movimento aqui, não vou abrir muito essa sainha, porque eu não quero ela com a borda muito fina. Ó, vou virando com a outra mão, meu dedo indicador posicionado aqui embaixo, com o meu polegar eu vou suavizando a peça. Deixa eu ajeitar aqui, que aqui ficou torto. Ó, vai ficar assim. Ok? Toda a volta. Aí, o que que eu vou fazer? eu vou pegar novamente o meu pincel, lembrando que eu tô usando o pincel 104 da Condor, deixa eu tentar clarear aqui pra vocês verem melhor. Ó, 104 da Condor, que é esta ponta aqui, tá? Vou fazer aquele mesmo movimento, ó, de baixo para cima, tá vendo? Dou um espaço, de baixo para cima. Dou mais um espaço, de baixo para cima. e assim eu vou fazendo em toda a volta do vestido, tá? Ó, de baixo para cima, isso só com a ponta, ó, de baixo para cima, aqui tá bom. Ó, vai ficar esse detalhezinho em todo o vestidinho, tá? Novamente, eu posiciono o meu dedo indicador aqui embaixo e com o meu polegar, eu vou mais, eu dou mais uma suavizada nesse vestidinho aqui, girando toda a minha peça. ó, volto a marcar aqui com a pontinha do meu pincel, só para deixar bem marcadinho essas preguinhas aqui, tá? Ó, vai ficar assim. Aí eu vou fazer um detalhezinho, tá vendo? O que dá para vocês é que aqui eu passei tinta, ó, aqui tem um buraquinho que eu fiz com um boleador, como é que eu fiz isso? Vou pegar um boleador pequeno, já estamos acostumados, eu sempre uso ele nos meus vídeos, é aquele menorzinho. Para cada gominho desse, eu vou chamar de gomo, tá? Cada gominho da saia, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui na minha bancada, ó, eu vou afundar e vou dar uma leve puxadinha. Vai ficar assim, tá? Vou no outro gominho, ó, afundei, dei uma leve puxadinha para frente. Deixa eu tentar fazer aqui pertinho para vocês verem melhor, ó, afundei, dou uma leve puxadinha na frente. Isso no meio desse gominho, tá? afundo levemente para frente, afundo, eu dou uma leve afundada, tá? Eu não vou até embaixo para não rasgar a massa, ó, afundei e puxei. Ó, ele vai ficar com esses desenhos aqui, tá ok? O meu vestidinho está pronto. Vou pegar lá as minhas perninhas, vou passar cola no palito e na base das pernas, venho com o meu vestidinho, decido o que é a frente e o que é a trás, venho aqui, ó, e coloco nas minhas perninhas e ajeito a barra do vestido. Ó, e vou ajeitando, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pincel, dar mais uma marcaçãozinha aqui. Deixa eu tentar clarear mais um pouquinho que aqui agora está escurecendo e eu estou aproveitando a luz do sol para gravar para vocês. Fez, está fazendo calor insuportável aqui no Rio de Janeiro, a sensação térmica está chegando a 46 graus, então está bem difícil suportar esse calor. Mas não tem jeito, né? Ó, ok? Está prontinho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um palito de dente e vou colocar aqui, ó. Vou até eu sentir que chegou a perninha. vou só tirar a pontinha aqui que ficou muito grande. Vejo se ela está retinha. Para eu ver se a minha bonequinha está retinha, eu sempre coloco ela de perfil, tá? Para quem está iniciando agora, ó, eu coloco ela de perfil para ver se ela está reta, se ela não está muito para frente nem muito para trás, ok? Bom, ó, minha bonequinha em si está pronta o corpinho, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu já vou fazer, antes de colocar a manguinha com os bracinhos, eu já vou fazer o detalhe do cinto com o laço, tá? Bom, agora eu vou fazer o cinto com o laço na cor rosa. Então, eu vou pegar aqui um pedaço de massa rosa, estou usando aqui o rosa, eu peguei o rosa pink e misturei com o branco, fui misturando até o tom de rosa que eu achei que ia ficar legal, tá? Ó, fiz uma bolinha, dessa bolinha eu vou fazer um rolinho comprido, opa, derrubei a minha bonequinha, se eu não derrubar alguma coisa não sou eu, né? Ó, eu vou fazendo um rolinho comprido, tá? Deixa eu pegar outra massa que essa aqui está elástica porque, como eu falei, fez muito calor aqui e como eu deixei a massa separada, ela já deu uma ressecada, ó, pronto, isso aqui vai dar, faço uma bolinha, sovo, né, faço uma bolinha, dessa bolinha eu vou fazer um rolinho, vou acabar derrubando essa bonequinha de novo, ó, se você for fazer em quantidade, vocês façam mais cruzoras, tá? Porque aí é muito mais prático, ó, não vou fazer muito fino porque eu quero um pouquinho grossinho esse meu cinto, tá? Fiz isso, vou pegar o meu rolo de abrir massa e vou passar aqui por cima pra abrir um pouquinho esse rolinho, não vou abrir muito porque eu não quero esse cinto muito grosso, mas aí também é opção minha, aí vocês decidam a espessura que vocês querem, tá? Ó, achatei, pego a minha tesoura, eu sempre corto a pontinha pra deixar reto, vou pegar a minha bonequinha, como o meu acabamento vai ficar pro lado de trás, então eu vou começar no meio, lá do lado de trás, ó, vou posicionar no meio do meu vestido, tá vendo? Ó, e vou só passar pelo corpinho, ó, passei pela frente, tá vendo? Comecei atrás, vim pela frente no meio do corpinho e encontrei as massas, cheguei aqui, vou pegar a minha tesoura e vou cortar o excesso, ó, um nas pontas aqui, vai ficar assim, tá? Não vou nem me preocupar com essa emenda aqui, porque eu vou colocar um laço. Agora nós vamos tirar o lacinho, lembrando que desde o primeiro, desde o começo eu falei pra vocês que eu tô usando os moldes da artesã Tabata Alexandre, vou continuar, fizemos na da bonequinha da da galinha pintadinha e vou continuar usando agora nessa bonequinha, que é esse molde aqui, laços para montar da artesã Tabata Alexandre, se você não tem, ainda tem interesse em adquirir os moldes dela, é só você mandar mensagem pra ela inbox no Facebook, que ela vai passar pra vocês todas as informações necessárias para adquirir o molde, tá? Bom, eu vou tirar esse pequenininho aqui, ok? Vou pegar aqui uma quantidade de massa rosa, faço uma bolinha e faço um rolinho. Venho aqui, ó, e vou encaixar no meu molde. Não vou deixá-lo gordinho, vou deixá-lo bem rente à forma, tá? Ó, vou ajeitando aqui, tiro o excesso e vou ajeitando aqui no molde, ó. Tá certo. Ó, coloquei no molde e vou desenformar. Olha que maravilha, ele já sai todo demarcado, tá? Mas como eu gosto da marcação bem forte, eu só vou reforçar com a estequinha de faca. Ó, mas vocês bem viram que já sai muito bem marcadinho. Vai ficar assim, tá vendo que sai com duas pontas finas? Eu só vou fazer isso aqui, ó, vou unir ponta com ponta. A primeira parte do lacinho está pronta. Vou fazer a mesma coisa pra formar o outro lado. Vou pegar mais um pedaço de massa rosa, vai bem pouquinho essa, pra montar esse lacinho, bem pouquinho a massa, tá? Ó, fiz o rolinho, venho aqui, ó, no meu molde e encaixo. Tiro o excesso e acerto aqui no meu molde, ó. Deixo bem rente a forma. Ó, arrumo. Ó, e vou desenformar. Já, opa, já sai com as marcações. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, eu só vou dar mais uma reforçada nas marcações. Vou unir ponta com ponta. Unir, deu uma leve apertadinha. Vou pegar a minha cola, nessa pontinha que eu uni, vou passar um pouquinho de cola. Deixa eu passar um pouquinho aqui que a minha massa tá ressecada. Eu preciso unir essa ponta aqui. Ó, fiz isso, volto aqui, laço. vou unir, ó, a ponta fina com a ponta fina. Ó, pra formar o lacinho. Vamos tirar o miolo. Pra cada laço tem o seu miolo, vou tirar o menorzinho, tá? Vou pegar aqui um pedaço de massa rosa, faço uma bolinha, dessa bolinha faço um rolinho. Venho aqui no miolo, encaixo, tiro o excesso, deixo bem rente a forma, deixo eu guardar essa massa aqui, que a massa está cara, não está dando pra desperdiçar. Ó, tirei o menorzinho e tiro da forma. Ó, já sai com as marcações também, tá? Eu só vou dar mais uma reforçadinha. Marcar dos dois lados. Passo um pouquinho de cola aqui no meio, vou dar uma achatadinha aqui, ó, na bordinha pra facilitar a entrada do meu miolo. Venho aqui, ó, encaixo o meu miolo aqui. Olha que prático que fica e que lindo que fica o lacinho, tá? O lacinho está pronto. Vamos fazer esse detalhezinho aqui, ó, do laço. Vamos novamente pegar a massa rosa, aqui no caso eu estou usando a rosa, né, aí vocês decidam a cor que vocês acham melhor. Vou pegar aqui um pedaço de massa, faço uma bolinha, desta bolinha, desta bolinha, eu vou fazer um rolinho. Não vou fazer esse rolinho muito fino, tá? Ó, vou fazer um rolinho. Fiz um rolinho, lembrando de deixar a mesma espessura em toda a extensão desse rolo, pego meu rolo de abrir massa e vou achatar aqui, ó. não vou deixá-lo muito grosso, tá? Ó, vai ficar assim. Fiz isso, eu vou fazer isso aqui, ó, tá? O rolinho, né, o rolinho achatado. Deixa eu medir aqui pra vocês. Ó, ele assim, ele ficou com oito centímetros, tá? Oito centímetros de extensão. Eu vou pegar e vou só dobrá-lo, ó, assim, tá vendo, ó. Ao meio, vai ficar assim. Essa ponta que eu dobrei, eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, movimento de pinça, tá? Só pra dar uma afinadinha. Ó, ele vai ficar assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha tesoura, essa parte aqui de baixo, primeiro eu vou cortar reto, ó. Cortei reto, agora eu vou cortar como se fosse uma bandeirinha. Sabe aquela que nós fazíamos com o tempo de escola pra festa junina? Ó, cortei de um lado e vou cortar do outro. Deixa eu cortar mais aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Deixa eu medir aqui pra ver se não vai... Ó, vai ficar muito comprida, então eu vou tirar um pedaço daqui da parte de cima. Ó, vou tirar aqui um pedaço da parte de cima e vou novamente apertar essa parte de cima aqui. Ó, eu tirei um pedaço de cima que tava muito grande, tá? Depois que eu tirei, ela ficou com 3 centímetros, ó, ela ficou com 3 centímetros da ponta até em cima, tá? Deixa eu só guardar aqui esta massa. vamos agora pegar um pouquinho de cola branca de biscuit. Lá naquela emenda do vestidinho, ó, eu vou passar um pouquinho de cola. Tô fazendo pra vocês, espero que eu não faça torto. Ó, venho aqui e colo o detalhe do meu vestidinho, tá? Ó, ele sai um pouquinho do vestido mesmo. Lembrando que essa massa aqui ela vai encolher, tá? Então ela vai encolher, ela vai levantar um pouquinho. Se vocês acharem que ela ainda tá grande, vocês podem vir aqui, ó, e cortar mais um pouquinho. Aí o que que eu faço? Eu geralmente corto novamente reto, venho aqui, ó, e corto novamente a bandeirinha. Isso quando eu vou diminuir, tá? Faço o mesmo processo, ó. Primeiro eu corto reto, aí eu venho aqui e corto como se fosse uma bandeirinha. Ó, diminuiu, tá? Aí a questão de você medir na sua bonequinha. Vou pegar novamente a minha cola, ó, vou dar uma apertadinha aqui, passo um pouquinho de cola branca, vou pegar o meu lacinho e colo aqui, ó. Deixa eu fazer pra mim, pra não ficar torto. Quero deixar esse lacinho retinho, tá? Ó, vai ficar prontinho. Tá vendo a parte de trás? Ok? Agora nós vamos pros bracinhos. Vou deixar aqui de ladinho. Pros bracinhos, vamos começar pelos braços. Peguei uma bolinha de massa pele, uma bolinha com três gramas, vamos fazer o bracinho igualzinho que nós fizemos até agora pras outras bonequinhas, tá? também sem novidade. Peguei uma bolinha com três gramas, sovei, fiz uma bolinha dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho. Lembrando que quando eu falo pra fazer um rolinho, deixar a mesma espessura na mesma extensão, tá? Pra que um bracinho não fique mais gordinho do que o outro, ó. Vou fazendo o rolinho, vou pegar a minha régua pra medir pra vocês. ó, fiz um rolinho com cinco centímetros e meio, tá? Vou pegar, ficou com as duas pontas, numa ponta eu vou deixar mais ou menos meio centímetro, coloco entre os meus dois dedos indicadores e rodo, ó, giro. Fiz isso, movimento de pinça, polegar e dedo indicador, eu achato. Formei uma mãozinha, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Primeiro eu coloco entre os meus dois, deixo meio centímetro, coloco entre os meus dois dedos indicadores e giro. Fiz isso, movimento de pinça, venho e aperto. Ó, vamos agora cortar o dedão. Pego a minha tesoura e vou cortar como se fosse o número um, tá? Ó, tira a pontinha. Se eu cortei desse lado aqui, naturalmente, ó, da mãozinha, do outro lado, vou ter que também cortar nessa direção, pra que fique mão direita e mão esquerda, tá? Não vai cortar do outro lado senão vai dar errado. Ó, corto como se fosse o número um. Primeiro o corte é inclinado e o segundo é reto. Ó, arredonda aqui o dedão, achata a palma da mão. se eu quiser marcar esse dedinho vocês vão fazer igual vocês fizeram nos outros vídeos, tá? Essa aqui, ó, eu não marquei, eu deixei sem marcar os dedinhos, tá? Aí vocês decidam aí, nas outras bonequinhas eu marquei os dedinhos. Fiz isso, eu vou, ó, juntar mão com mão. Venho com a minha tesoura e corto aqui no meio. ela já sai, ela já fica com aquela marcação, ó, pra encaixar no corpinho, tá? Deixa eu clarear mais um pouquinho aqui meu vídeo. Pronto. Fiz isso, vou pegar aqui uma mãozinha, vai ficar pra cima, vou fazer a marcação na direção do dedão, ó, vou marcar o meio desse bracinho, tá? Isso é um charminho, se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Ó, acompanhando a direção do dedão, fiz a marcação no meio do braço. Fiz isso, vou deixar aqui de ladinha, porque nós vamos fazer a manguinha dela, tá? Deixa eu limpar aqui a minha bancada, que sujou aqui, de massa marrom. Bom, vamos pegar novamente a massa rosa, vamos pegar uma quantidade pequena, porque o bracinho é pequeno, peguei um pedaço de massa rosa, não vou passar a quantidade, porque nós vamos abrir essa massa, tá? Ó, fiz uma bolinha, dessa bolinha, eu vou fazer um rolinho, não vou fazer um rolinho muito grosso. Ó, fiz um rolinho, pego o meu rolo de abrir massa e vou achatar, tá? Ó, agora eu vou achatar mesmo, porque eu quero que abra mais um pouquinho esse rolo. Ó, abri, não deixei ela grossa, eu deixei ela um pouco fina, tá? Também não muito fina. Ela ficou, ó, com dois centímetros de largura, dois centímetros de largura, tá? De comprimento não tem problema, que a gente vai tirar o excesso. Vou pegar aqui a minha tesoura e vou cortar aqui ao meio, porque já vai servir pra mão, pro bracinho direito e bracinho esquerdo. Em uma das laterais aqui, ó, eu vou cortar reto, que é onde eu vou colocar no bracinho, tá? Ó, opa, primeiro eu cortei no meio, depois eu cortei aqui reto. Vou pegar o meu bracinho, tá vendo onde nós fizemos a marcação aqui? É onde vai ser o limite pra eu colocar essa massa. Eu só vou envolver, ó, essa massa aqui no bracinho, deixando o excesso pro lado da palma da mão, tá? Ó, e vou pinçar aqui pra tirar o excesso. pinço com a minha tesourinha, eu venho aqui, ó, e corto o excesso. Lembrando que aqui no ombro, eu vou cortar, ó, inclinado, pra acompanhar aquele desenho que já está no braço, que é onde nós vamos encaixar o nosso corpinho, tá? Tirei o excesso com o meu pincel, eu vou alisar aqui pra que esse meu bracinho não fique nem um pedacinho de massa pele pra fora. Ó, e vou ajeitando. Ó, ficou cobertinho, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tona. Isso, fica assim, fica melhor pra vocês verem, né? Ó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um detalhezinho também com o boleador na manguinha. É que ali não dá pra ver porque eu passei a tinta, tá? Mas não tem mistério, ó, aqui na parte inferior da manga, eu afundei e abaixei. Dei um espaço, afundo e abaixo, tá? Ó, dei mais outro espaço, afundo e abaixo. tomando cuidado porque o meu bracinho tá molhado pra não amassar meu bracinho. Isso eu vou fazendo em toda a volta da manguinha, tá? Ó, afundei e abaixei. Ok? Fiz isso no bracinho, vou deixar de lado. Vou fazer a mesma coisa no outro bracinho, ó. Vou pegar aquele outro pedaço, vou cortar aqui a base pra deixar reto. Lá onde tem aquela minha marcação no bracinho vai ser o meu limite. eu vou envolver aqui, ó, e vou pinçar na parte de dentro da palma da mão, tá? Venho aqui, pinço, tiro o excesso, deixa eu tirar essa massa daqui. Tirei o excesso aqui e aqui no ombro eu corto inclinado pra acompanhar o desenho do bracinho, tá? Ó a pontinha do meu pincel, ó. eu só vou alisando, ó. Aliso, lembrando de deixar inclinadinho ali e aliso. Ok? Ó, vai ficar assim. Vou pegar o meu boleador e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra manguinha. Afundei, abaixei, afundei, abaixei. Isso em toda volta da manguinha, tá? Lembrando de deixar um espaço entre si. Ó. Ok? Então, os nossos dois bracinhos, ó. Aqui. Os nossos dois bracinhos estão prontos, direita e esquerda. Deixa eu acender a minha luz aqui, porque já tá escurecendo, tá ficando escuro, tá? Acho que vai ficar mais escuro o vídeo. Eu vou clarear mais um pouquinho aqui, já volto. Pronto. Agora eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem, né? Enfim, vamos dar continuidade. Bom, deixa eu só dar uma limpadinha aqui, senão eu vou derrubar tudo pro chão. Fizemos isso, então, os bracinhos, vamos colar na nossa bonequinha, tá? Como eu gosto de colocar a mãozinha no roxinho, antes de colar os bracinhos, eu sempre colo a cabecinha, tá? Vou pegar aqui a minha cabecinha que já está seca e já tá pintadinha, passo cola no palito e passo cola lá na base do pescoço. Pego aqui, deixa eu virar aqui pra mim. e vou encaixar aqui essa cabecinha no meu corpinho. Ó, ok? Vou pegar agora os bracinhos, vou passar cola lá naquela marcação e um pouquinho na palma da mão onde eu vou colar no roxinho dela. Eu já amassei o dedão aqui, deixa eu acertar. Deixa eu dividir a cola aqui que eu passei muito. ó, primeiro eu colo na lateral, venho aqui e colo no roxinho. Era bem pra eu fazer essa manga aqui lilás, viu? Eu fiz ela, eu fiz, agora que eu tô vendo com o vestido da lilás, eu fiz ela rosa, não vai combinar. Eu vou tirar, porque eu fiz a manga, deixa eu tentar tirar a manga aqui sem danificar o meu bracinho. Eu tô bem pensando que o vestido é rosa e o vestido é lilás. Eu vou tirar aqui e vou fazer novamente, tá? Ó, consegui tirar sem danificar o bracinho. Ficou um pouquinho de massa rosa, mas não tem problema, ó. Vou tirar o outro também, vou tirar com cuidado, porque eu me equivoquei. Isso acontece, gente, normal, desculpem, é que eu não prestei atenção. Ó, vou tirar aqui a massa rosa, pronto. Vou fazer com a massa lilás, porque o meu vestido é lilás. Ainda bem que eu vi agora. Vou pegar aqui a massa lilás, vou pegar um pedaço, vou sovar esta massa, faço uma bolinha, desta bolinha eu vou fazer um rolinho, desse rolinho eu vou achatar. vou achatar mais aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho. Achatei, corto no meio e corto a base. Pego o meu bracinho e vou colar aqui, ó. O excesso eu coloco pra dentro da palma da mão e pinço pra tirar o restante da massa. É o mesmo processo, tá? Eu só tô fazendo aqui de novo porque eu fiz na cor errada. Não prestei atenção. Ó. Vamos fazer um negócio bonitinho, né? Negócio mal feito ninguém merece, não ia combinar. Pego o meu boleador, afundo e puxo pra fazer o detalhezinho da manga. Pronto. Agora sim, ó. Vou fazer a mesma coisa do outro, ó. Corto aqui a base, coloco aqui, dou a volta no bracinho e pinço o excesso. Opa! Pego a minha tesoura, corto reto e corto inclinado. Pego o meu pincel, aliso aqui o ombrinho e a parte de dentro. Lembrando de deixar aquela marcação. Com o meu boleador, vou fazer o detalhezinho da manga. afundo e puxo pra baixo. Ó. Agora sim, minhas manguinhas estão corretas. Agora sim, vamos colar. Pego a cola novamente, vou passar aqui em cima, na mãozinha direita eu vou colocar na palma da mão, cola também, porque eu vou colar no bracinho no roxinho dela, tá? Vou pegar a minha bonequinha, colo aqui o bracinho, ó, na lateral e uma mãozinha vou colar na bochecha dela. Isso é o que eu quero colocar na bochecha, tá? Aí vocês decidam a melhor posição pro bracinho da boneca de vocês. Ó. E a outra eu vou colar soltinha. Ó, acerto aqui, vou levantar a palminha da mão dela. só pra fazer um charmezinho, tá? Deixa eu acertar aqui. A minha unha já marcou a minha massa. Pronto. Deixa eu tirar esse excesso de cola, que não quero nada brilhando na minha peça depois. Ai, fica muito linda, gente, eu fico apaixonada por essa bonequinha. Tá vendo, ó? Uma eu coloquei mãozinha pra cima, deixa eu ajeitar ela aqui, e a outra eu coloquei a mãozinha na bochecha, tá? Vamos pro cabelinho dela, então. Pro cabelinho, essa aqui eu fiz o cabelo marrom e a hoje eu vou fazer na cor preta, tá? Vou pegar um pedaço aqui de massa preta, não tem quantidade porque nós vamos abrir esta massa, sovo, faço uma bolinha e vou abrir aqui, ó, a minha massa. Lembrando que eu não vou deixar essa massa muito fina porque eu vou demarcar o cabelinho, tá? Ó, abri a minha massa, vou pegar o meu cortador redondo de número 40, vou tentar focalizar aqui pra vocês, ó, número 40 e tiro o meu círculo. Ó, guardo o excesso de massa, ó, vou só ajeitar as laterais, movimento de pinça, um pedaço aqui do meu círculo eu vou afinar que é onde eu vou colocar, ó, afinei esse pedaço aqui, é onde eu vou colocar lá na nuca da minha bonequinha, tá? Venho aqui, ó, encaixo lá a perna do vestido bem na nuca mesmo, encosto aqui nas laterais das duas orelhas, venho aqui, ó, e vou puxando essa massa pra frente, tá? Vou usar como referência o meu nariz e venho aqui no alto da cabeça e pinço essa massa aqui, é onde eu vou tirar esse excesso. Ó, acerto aqui, vai ficar assim, tá? Pego a minha tesoura e tiro aqui o excesso, ó, tirei o excesso, vou guardar, pego o meu pincel, dou uma leve alisada, ó, lá onde nós tiramos a restante de massa, vou pegar a minha esteca gravata, mas eu vou usar a faca porque a minha gravata tá longe e eu não lembrei de pegar. Ó, eu vou só marcar da frente, eu sempre vou parar de marcar aqui no alto da cabeça, bem aqui atrás, ó, pra que fique porque eu vou fazer o coque nela, tá vendo que eu quero que os fios fiquem todos para cima. Então, ó, da onde eu começar eu sempre vou parar no meio da cabeça, tá? E vou marcando, ó, toda a volta do cabelinho dela. Ó, isso aqui não tem mistério, vocês já sabem fazer as meninas que estão iniciando agora. Eu tenho recebido algumas mensagens de meninas no Facebook falando que estão gostando dos vídeos, mas que estão com medo de fazer e medo de errar. Vou falar uma coisa pra vocês, não fiquem com medo, por quê? O bom do biscuit é que se você errar, você pode consertar. E tudo que você vai fazer na sua vida é questão de prática. ninguém nasce sabendo, eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo nessa vida, então tudo é questão de prática. E o biscuit é uma arte apaixonante, é uma arte que você aprende todos os dias. Eu sei pouquíssimo em relação ao biscuit, então graças a Deus eu tô aberta pra aprender coisas novas todos os dias. Então assim, não fiquem com medo para as meninas e os meninos que estão iniciando agora. Ah, eu acho lindo o biscuit, mas eu não sei fazer. sabe sim, acredite em você que você é capaz de fazer qualquer coisa, basta você querer, tá ok? Ó, demarquei todo o cabelinho, vendo? Não sei se dá pra vocês verem que o preto fica meio difícil de ver. Fiz isso, eu vou fazer o coque já, mas antes do coque eu vou colocar a tiarinha nela que é como se fosse um lacinho, tá? Só que eu fiz um detalhezinho aqui pra ficar diferenciado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa lilás, vou pegar uma bolinha com uma grama, tá? Vou sovar, bem sovadinha essa uma grama, faço uma bolinha. Desta bolinha, com meu dedo indicador mesmo, eu vou achatar, ó. Achatei, tá vendo? Ficou uma bolinha achatada. Vou pegar o meu pincel, vou fazer o mesmo movimento que eu fiz na sainha. Como é que eu fiz isso? Ó, de baixo pra cima eu só vou fazendo aquelas marcações, ó, três, e quatro. Achato novamente. Vai ficar assim, tá vendo? Eu fiz por quatro vezes, ó, de baixo pra cima, eu só marquei com a pontinha do meu pincel. E achato novamente. Ó, só pra ficar uma bolinha com certo desenho, tá? Venho aqui, ó, no alto da minha cabeça, lá onde nós paramos de marcar, passo um pouquinho de cola, achato novamente. Antes de achatar isso aqui, eu vou pegar o cabo do meu pincel mesmo. Vocês podem usar um boleador, um boleador mediano, ó, tá vendo? Vem aqui no meio, ó, e faz esse movimento, só gira o boleador. Ó, coloquei e girei o meu boleador, que é onde eu vou encaixar o coque dela, tá? Pego aqui, ó, e colo no alto da cabeça. Vou reforçar aqui com o meu boleador, vai ficar assim. Com a pontinha do meu pincel, eu só vou reforçar aquelas marcações laterais. Ok? Vou deixar ela aqui de ladinho. Vamos agora fazer o coque. O coque nada mais é do que uma bolinha. ó, uma bolinha com duas gramas, tá? Uma bolinha com duas gramas. Tô usando aqui no caso a cor preta, que é a cor do cabelinho dela. Peguei uma bolinha com duas gramas, faço uma bolinha. Desta bolinha eu vou fazer isso aqui com o meu dedo indicador, uma leve coxinha, ó, leve mesmo, tá? Sem fazer bico. Por quê? Essa parte mais fina eu vou achatar aqui, ó, porque eu quero que ela fique em pé. Com o meu dedo indicador eu dou mais uma achatadinha na parte de cima e giro aqui, ó. Vou apertar, tá? Eu quero que fique nesse formatinho. Vou pegar novamente o meu boleador, o pequenininho, venho aqui no alto, ó, e faço um buraquinho. Tá vendo? Ó, pego a minha esteca de faca e vou marcar daquele buraquinho pra baixo, ó. Vou marcar, marcando em toda a volta desse meu coque, tá? Esse aqui também não tem mistério. Ó, vou fazendo marcações em toda a volta. Ó, vai ficar assim, tá vendo? e em cima ficou a bolinha, ó. Vou pegar lá a minha bonequinha, vou passar cola na base do meu coque, venho aqui, ó, colo e dou mais uma leve achatadinha aqui na parte de cima. Pego novamente o meu boleador, só pra reforçar aquela marcação da bolinha lá, tá? Ó, vai ficar assim. Ok? Agora vamos colocar a franjinha nela. A franjinha também nós, eu já mostrei pra vocês aqui como é que eu costumo fazer as minhas franjinhas. Eu vou pegar duas bolinhas, aqui no caso a massa preta, peguei uma bolinha com uma grama e a outra bolinha com meia grama. Ó, faço uma bolinha, deixa eu pegar outra massa que essa aqui tá ressecada. ó, uma bolinha com meia e a outra com uma. Aquela massa lá já ressecou. Ó, vou sovar bem sovadinho, faço uma bolinha. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Vou sovar, faço uma bolinha. Desta bolinha eu vou fazer uma coxinha, sendo que a de uma grama vai ser uma coxinha menor do que a de uma grama, tá? a de uma grama eu vou fazer maior. Ó, a coxinha de uma grama ela ficou com dois centímetros e a coxinha de meia grama ficou com um centímetro, tá? Fiz isso, vou pegar o meu boleador, o meu boleador não, perdão, o meu rolo e vou só, apertei, vou de um lado pro outro, ó, porque eu quero que abra só a lateral, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro, ó, a coxinha tá aqui, pego o meu rolo, coloco no meio, achatei de um lado pro outro, abriu, pego a minha esteca e vou fazer, ó, a marcação para marcar os fios, ó, fiz na pequena, vou fazer a mesma coisa na grande, é porque eu gosto de colocar franja grande nas minhas bonecas, se vocês acharem que tá muito grande, vocês podem diminuir, tá? Ó, marquei e marquei, ok? Ó, já vou dar um movimento aqui mesmo, vou pegar a minha bonequinha, como a minha massa já tá um pouquinho mais seca, eu vou passar cola já aqui no cabelinho dela, tá? Porque a minha massa ela tá mais sequinha, ó, eu passei um pouquinho de cola aqui no alto da cabeça. Vou pegar a primeira coxinha grande, eu vou fazer pra mim pra não fazer torto e vou colocar a primeira franjinha. Acerto aqui, ó. Já mostro pra vocês. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Deixa eu cortar um pouquinho aqui que essa aqui ficou exagerada. Vou cortar aqui e acerto. Cortar ela arredondado, ó. Pronto. Achei que ficou muito grandona e eu abri demais. Pra não ter que fazer de novo, eu vou cortar. Agora sim. Melhorou, ó. Tinha ficado muito grande. Tá vendo? Eu coloquei aqui, eu não usei, eu usei como referência o nariz, só que eu não coloquei reto no nariz, tá? Eu coloquei um pouquinho do lado, ó, perto do outro linha, tá? Deixa eu cortar esse aqui também que vai ficar muito grande. Ó. Vou pegar a outra franjinha e vou colocar aqui do ladinho, ó. Coloco aqui e acerto aqui. Deixa eu passar um pouquinho de cola porque a minha massa ela realmente está seca. Tá muito calor aqui no rio. A massa tá secando assim, biscuit nessa época tá uma maravilha pra secar, porque o calor que tá fazendo fiz isso, eu vou novamente, ó, marcar esses fiozinhos aqui, tá? Só vou reforçar a marcação. Ó, reforcei ali, vou reforçar aqui, vou acertar aqui dentro e vou ajeitar minha franjinha, tá? Aí é tudo questão de acertar a franjinha e colocar do jeito que vocês quiserem, ó. Tá vendo? É uma grama mesmo, só que eu abri demais, por isso que eu cortei, tá? Ó, coloquei uma franjinha grande, essa aqui, e a menorzinha, essa aqui é de uma grama e essa aqui é de meia grama, tá? Fiz isso, agora eu vou fazer esse detalhezinho aqui do cabelinho, tá? Que é muito simples também, eu vou até usar esse restinho aqui de massa, ó, deixa eu deixar minha bonequinha aqui de lado. Vou pegar um pedaço de massa preta aqui no caso, ó, aqui tem mais ou menos meia grama, tá? E vou fazer, ó, um rolinho bem fino, ok? Ó, fazer um rolinho fino e comprido, ó, vou fazendo um rolinho, vou fazendo mais fino do que nós estávamos fazendo até agora, tá? Ó, faço o rolinho, fiz o rolinho, eu vou cortá-lo em três, em três, né? É, tem três. Ó, veja o tamanho que eu quero, não vou cortar todas do mesmo tamanho não, tá? Vou cortar em tamanhos diferentes. Fiz isso, ó, fiz o rolinho, eu só vou fazer esse movimento aqui, ó, de girar esse meu rolinho aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colocar no palito de dente e deixar secando, tá? É que eu costumo fazer assim mesmo, ó. Deixa eu pegar um palito aqui pra mostrar pra vocês, se vocês quiserem, você pode pegar um palito de dente, ó, e só vem enrolando aqui no palito de dente, ó, deixa secar, depois vocês vêm aqui e tira. Agora não vai dar muito certo, porque tá molhado, tem que deixar secar, tá, ó? E fica o cachinho, tá bom? Ó, fazendo palito de novo pra formar o cacho, ó, coloca aqui e vem enrolando, ó, se vocês enrolarem mais largo, o cachinho vai ficar mais solto, se vocês enrolarem mais pertinho, o cachinho vai ficar menor, tá? Façam isso, deixem espetadinho no isopor, aí quando ele estiver seco, ele sai com facilidade, ó, ok? Aí eu venho aqui, ó, vou unir os três, deixa eu passar cola, não vai ter jeito, então essa massa tá muito seca, ó, eu vou unir as pontinhas aqui, ó, deixa eu enrolar isso aqui novamente, pra ver se fica melhor, ó, enrolei, e vou puxar, ó, vou colar aqui na pontinha, reparem que eu não fiz os rolinhos do mesmo tamanho, tá? aí vocês aí também decidam o tamanho que vocês querem fazer, ó, tá vendo? Unir as três pontinhas vai ficar assim, vou passar um pouquinho de cola, pego a minha bonequinha e vejo a lateral que eu quero e vou colar aqui no coque, ó, perto do meu lacinho, vou colocar na lateral aqui da orelha, tá? Ó, pego aqui a minha estequinha de faca e aperto aqui só pra unir essa massa no meu coque, venho aqui, ó, e dou algumas marcações de leve nesses rolinhos, ó, e acerto aqui os meus rolinhos, tá vendo? Vai ficar assim, ó, é que a massa preta fica meio difícil de vocês verem, né? Com a massa marrom dá pra vocês verem melhor, ó, vai ficar assim, tá? Ó, deixo aqui em cima da orelha pra fazer um charmezinho, olha que graça que fica, ok? Vai ficar assim. Aí é só questão de decoração, aqui eu pintei, como eu fiz marrom com rosa, eu pintei com o pinta bolinhas com a tinta rosa, com a tinta marrom, tá? Aqui eu vou usar, como eu tô fazendo ele lilás e rosa, as pintinhas eu vou fazer rosa no vestido lilás, eu tô usando aqui no caso o rosa chá da tinta fosca da Acrilex, ok? E vou usar também o pinta bolinhas, deixa eu abrir aqui, ó, vou usar tampinha mesmo, vou pegar o pinta bolinhas, que essa ferramenta aqui plástica, pra quem ainda não conhece, cada ponta dessa tem uma numeração, eu vou usar a ponta de número 4, tá? Vou pegar aqui minha bonequinha, vou molhar, molho na tinta e vou fazendo os detalhezinhos, ó, vou pingando na tinta e vou pingando no vestido dela e vou fazendo os detalhes do vestido, ó, já mostro pra vocês aí, não tem erro, ó, pingo na tinta e pingo no vestido, ó, isso em toda a volta do vestido, tá vendo? Fiz na frente, vou lembrar de fazer na manga do vestido, ó, vou fazendo um detalhezinho, tá? Faço aqui na parte de trás também, vocês sabem que eu sou desastrada com tinta, né, que eu sempre borro, então tem que tomar cuidado, sempre borra as minhas peças, eu tenho que fazer a tinta, a pintura e deixar secando quietinho, porque se eu colocar a mão é certo eu não achar, muito desastrada, ó, faço aqui, ó, vou fazer outra aqui, lembra daquelas marcações que nós fizemos no vestido? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a tinta lá dentro também, só que eu não vou fazer com a ponta de número 4, tá? Agora eu vou fazer com a ponta de número 3, que é mais fina, que é pra eu entrar lá naquele buraquinho, ó, eu molho aqui na tinta e vou lá naquele buraquinho, ó, e vou preencher, tá vendo? Acho que deu pra vocês verem, né? Ó, faço com a ponta mais fina que é pra entrar naquele buraquinho, tá? Isso é só uma opção, se vocês não quiserem pra aparecer mais o detalhe do vestido, não tem problema, eu fiz na outra e gostei. ó, eu tô mostrando pra vocês exatamente como eu faço a pintura, porque mesmo sendo simples, tem algumas meninas que estão com dificuldade, então eu tô mostrando aqui pra vocês sem problema nenhum como é que eu faço a pintura do meu, tá? Deixa eu levantar aqui pra pingar a tinta aqui atrás. Ó, eu levantei aqui o coisa do vestido, agora eu vou abaixar. Vou fazer com a ponta de número 3 alguns detalhezinhos aqui na tiara, ó, igual fiz na outra, tá? Vou fazer em cada gominho daquele que nós marcamos. Isso é tudo questão de decoração, lembrando que cada pessoa tem o seu jeitinho de fazer, tá? Ó, fiz na tiarinha e vou fazer a mesma coisa no sapatinho, ó. Detalhe no sapatinho. Ai, Cléo, mas tá muito paparicado. Eu gosto das coisas assim. Se você acha, dá trabalho? Dá, dá trabalho de fazer, mas fica um resultado lindo. Tenho certeza que os clientes de vocês irão amar, tá? Ó, faço um detalhezinho aqui. Deixa eu fazer no, na manga do vestido que eu tinha me esquecido. Ó, tá certo? deixa eu ver se falta em algum lugar. Deixa eu ajeitar aqui. Eu tô com medo de borrar essa bonequinha. Pronto. Ó, fiz os detalhezinhos atrás, fiz na tiara dela, tá vendo? E fiz na frente também. aí a nossa bonequinha está pronta e fica muito bonitinho, fica um luxo, tá? Ó, vou mostrar pra vocês as duas cores, marrom com rosa e lilás com rosa. As duas opções ficam lindas. a cor do cabelo também, uma marrom e a outra preta, ó, de perfil, vendo? Detalhezinho do cabelo e o lacinho atrás, tá? Então, a nossa aula de hoje foi essa, meninas e meninos, eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar um curtir, não esquece de ir lá na minha página, Cleo Ardes e Biscuit, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vão vir aí pela frente, que a lista de materiais sempre está lá antes do vídeo ser gravado, tá ok? Que vocês tenham um final de semana abençoado, obrigada pela paciência, pelo carinho de estar me vendo até agora. Um beijo muito carinhoso, fiquem todos com Deus.